Olá amigos da TVA, prazer estar com vocês novamente, estamos começando mais um programa edição extra e temos na nossa companhia com muita satisfação dois dos melhores jornalistas de Santa Catarina, o Gregório, jornalista da Rádio Araranguá, conhecido de todos vocês, uma pessoa com quem eu tenho muito prazer de conversar, o Fabiano, que também já tive a oportunidade de conversar em outras edições, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Gregório, tudo bem, Gregório? Oi, Wilson, tudo bem, querido? Prazer novamente estar falando com vocês aí, prazer, Fabiano, muito bom sempre triangular com vocês, pessoas que têm ampla sabedoria, e esse programa sempre desafia a gente, com edição extra no desafio, porque a gente tem que ir lá, olhar as pautas, dar uma estudada, porque não somos especialistas, né? Nós somos aquele fofoqueiro de luxo, jornalista, a gente aprende um pouquinho pra tentar levar ao grande público as informações, e é isso que vamos tentar fazer hoje, mais uma vez, obrigado pelo convite. Exatamente, a gente tem uma visão mais de fora da coisa, né? Quem tá por dentro mesmo é aquele que tá sofrendo na pele os problemas, né? Nós estamos acompanhando, estudando e procurando deixar as pessoas a par do que tá acontecendo. O Fabiano, prazer estar com você, Fabiano. Tudo bem? Como é que tá, Pinhalzinho, Fabiano? Graças a Deus, tudo bem, Nilson. Satisfação estar contigo, e também com o Gregório dizer, pra todos os telespectadores da TV AL, que esse é o programa mais gentil de toda a TV AL. O pessoal aqui é muito gentil conosco, e além do mais, com a presença e apresentação do Nilson, que faz com que o programa fique ainda melhor. Olha, ele que tem uma experiência muito grande na política, foi deputado, ele não divulga muito, né? Foi deputado, tem uma trajetória aí também na comunicação bastante grande, e vai ser um momento muito rico aí pra gente conversar um pouco entre colegas. Eu gosto muito de conversar com vocês, porque se tem alguma coisa que eu sempre gostei na vida e que tá no sangue, é jornalismo, é comunicação. E aí, agora, estou fazendo um programa aqui, ajudando a fazer um programa aqui, justamente conversando com comunicadores, com jornalistas. Então, isso faz muito bem pra minha alma, viu? Vamos lá. Nós temos três assuntos, assim, três assuntos interessantes, assim, já pra abrir o programa. Um é o problema do leite, que está afetando milhares de pessoas, direta e indiretamente, e a gente vai entrar nele mais profundamente, teve até uma audiência essa semana, na segunda-feira, nós vamos tratar disso lá em Presidente Getúlio e tudo, vamos falar disso depois. Eu queria falar agora sobre uma questão da mobilidade e saneamento. A questão da BR-101, no trecho entre o governador Celso Ramos e Barra Velha. Teve um debate ontem, às 10 horas da manhã, no plenarinho. O deputado Paulo Stewart fez a proposta e teve essa audiência. O que vocês pensam sobre essa questão da BR-101? Que já temos um trabalho bem grande, que é o seu entorno aí, em Florianópolis, né? Que nós temos aí. Mas, da 101, que eles trataram ontem, foi da questão do trecho entre governador Celso Ramos e Barra Velha. Não sei se vocês transitam muito nesse trecho, porque vocês estão mais pro oeste, mais pro sul. Mas eu, semanalmente, semanalmente, estou andando nesse trecho da BR. Qual é a opinião de vocês em relação a essa audiência? Bom, Nilson, a audiência realmente é muito válida. A BR-101 sempre tem que estar na pauta, porque o crescimento das cidades é constante. E a rodovia não vem acompanhando esse crescimento. Nesse trecho aí que você citou mesmo, de governador Celso Ramos até Barra Velha, a situação está cada vez mais complicada. Você demora muito para transitar, você demora muito para conseguir passar por essas cidades, sem contar o risco, né? A BR-101 foi justamente duplicada e ela foi uma concessionária para que acontecesse esse estudo constante de adaptação dos grandes centros e tudo mais. A gente vê que não é bem isso que vem acontecendo. A gente tem também gargalos aqui no sul de Santa Catarina, onde a BR teve início ali na duplicação aqui na região de Maracajá e Araranguá. O pessoal que transita em direção ao Rio Grande do Sul sabe muito bem que aqui ainda falta aquela construção boa, aquele traçado um pouco mais ideal, que tem alguns gargalos ali que acabam complicando. E sem contar que nessa região aí mais ao norte é mais complicada. A gente sabe Balneário, Camorul, Itajaí, Barra Velha, própria Florianópolis, né? Nosso contorno viário há quanto tempo estamos falando. A Assembleia vem batalhando. A gente sabe há muito tempo para que isso ande, que as obras andem. Daí vem uma empresa, entra em dificuldade, se lança outra licitação. É, agora eles conseguiram retomar e isso é muito bom. Eu acho que as concessionárias têm que ter um estudo mais amplo com relação a esses trechos. Elas são as concessionárias, elas estão recebendo para isso. A rodovia é pedagiada. Eu acho que o governo deveria conversar um pouco mais com as concessionárias para que se houvesse um estudo, quais as regiões necessitam de um melhor traçado, o que nós podemos fazer, quais as adaptações. Ou seja, se antecipar ao problema. Eu acho que está faltando se antecipar ao problema. A gente sabe muito bem disso. Aqui no sul do estado já melhorou bastante, quando veio a CCR via costeira, está constantemente fazendo obras e tudo mais. Mas sabe que está longe ainda em algumas partes. Eu sei que mais aí, passando de Florianópolis, eu vou muitas vezes aí para Florianópolis, Wilson. Quando a gente chega aí, é aquele apavoro, né? E agora? Eu não sei se eu vou entrar na cidade... Tu tem que chegar no teu compromisso, ou em Florianópolis, umas duas horas antes. Duas, três horas antes, porque tu vai ficar parado ali. Não tem. É a região de Palhoça, Florianópolis. Daí vai seguindo, sobe. Balneário Camboriú. Daí vai nessa questão da Barra Velha também. Está em Itajaí. E são cidades que vêm crescendo muito, Nilson. E, queira ou não, a nossa BR-101 escoa cargas para todo o Brasil. Daqui parte muita coisa. Imagina quando estivermos aqui a Serra da Rocinha. Vamos dar um exemplo, então, de mobilidade. A Serra da Rocinha, vindo do Rio Grande do Sul, o fluxo de veículos vindo de lá vai ser muito maior. Então, esse estudo constante que eu falo que tem que ser feito pelas concessionárias para que se evite um problema futuro. E nessa região de Barra Velha, mesmo como você falou, merece muito ali, porque a situação está bem complicada. Complicada mesmo se perde muito tempo dentro de um carro, sem contar o risco. Aquele anda e para, anda e para o tempo todo. Então, acho que esse estudo constante, na minha humilde opinião, seria necessário por parte das concessionárias, com o apoio do governo, claro, com o governo analisando tudo isso, para que se fizesse, ano a ano, uma atualização para que não chegasse a esse gargalo ou a esses gargalos. Fabiano, eu não sei se você anda muito nessa BR. Eu não andei nada. Eu vou dizer uma coisa para você. Não sei se você já, quando se passa ali, talvez não. Eu, semanalmente, passo ali. A Itapema, a BR está começando a passar no meio de Itapema. É coisa impressionante. Antes você passava, Itapema ficava só do lado direito quem ia para o norte. Quem vinha, lógico, para o lado esquerdo. Agora, se você prestar atenção, quando você sai de Florianópolis e vai para o norte, a cidade está ficando no meio, a BR está ficando no meio da cidade, porque ela está crescendo também para o lado esquerdo de quem desce para o norte. É impressionante. Você olha assim, você está vendo a cidade no meio. Você está passando com a BR no meio. Outro gargalo que nós temos ali também é em Itajaí. Uma loucura de balneário Itajaí até sair de navegantes adiante. É uma verdadeira loucura. E eu acho que foi o que você pensa, Fabiano, sobre essa audiência de ontem. Eu acho que bastante oportuna. Bom, colegas, é importante esse papel que a Assembleia tem feito em diversos temas. Um deles é a mobilidade. Com relação a este tema em específico, nós aqui estamos falando de um trajeto de Barra Velha. A gente já escuta bastante aqui no Oeste, porque quando nós aqui do Oeste vamos de carro para Florianópolis, a gente vai ter que em algum momento pegar esse trânsito todo que o Gregório acabou de falar. Não tem, é inevitável, é inevitável. Mas isso é um efeito colateral do próprio desenvolvimento do Estado catarinense. E, infelizmente ou felizmente, nós estamos crescendo num ritmo muito mais elevado do que a nossa capacidade de infraestrutura. E aí nós estamos encontrando hoje dificuldades de estacionamentos em várias cidades, inclusive as pequenas. Estamos encontrando dificuldades na questão de fluxo dos veículos. E a BR-101 tem um papel fundamental junto com a 116 aqui no Estado. E nós precisamos levar isso muito em consideração, porque a 101 vai cortar o nosso Estado de Sul a Norte. Ela sai aí do Sul de Santa Catarina, vai até o último município de Santa Catarina. Então, nós não temos outro fluxo. E para quem vai atravessar a 101 ou vai pegar em algum desses municípios, como tu citou, Nilson, a questão de Itapema, por exemplo, você vai ter todo esse trânsito aí. Então, eu concordo com o Gregório que nós temos que nos organizar um pouco melhor em relação a tudo isso. Agora, como isso vai ser feito? Achei bastante oportuna a audiência. A gente não sabe como é que vai acontecer isso do ponto de vista prático. Mas é um assunto que nós temos que começar a botar na nossa pauta. Como é que nós vamos fazer o escoamento da produção e como é que nós vamos dar mobilidade? Por enquanto, é só ter paciência. Verdade. É, Nilson, essa questão, eu concordo com o Fabiano ali, só pegando o gancho do Fabiano, porque a gente sabe que é da importância do nosso Estado, da importância que a gente tem tanto na agricultura. E esse debate que a Assembleia Legislativa vem fazendo, não só com relação à BR-101, mas às estradas do Oeste, lá onde o Fabiano mora. Aquela região, eu estive lá, na oportunidade de trabalhar na Centro-Oeste, ali em Joaçaba, e realmente aquilo é um absurdo. Sabe, tu vai olhar aquelas estradas que escoam, aqueles caminhões passam diariamente ali, é muito buraco, então é muito essa questão problemática, quanto se perde de carga, quantas vidas se perderam. A BR-101, ela avançou, ela tem que avançar muito mais, ela tem que avançar muito mais. E não digo apenas essa questão ali do trecho que nós estamos falando, porque o que aconteceu aqui na região de Arananguá especificamente? Se foi feita a duplicação, se passou por fora da cidade, a parte interna se esqueceu, que é o acesso norte, é o acesso norte Arananguá, perdão, é o acesso sul Arananguá. Então, se esqueceu aquilo ali. A gente não, aqui não se consegue falar com o DENIT, a Prefeitura não pode mexer porque é uma rodovia federal, então ela não consegue fazer as vias laterais, ela não consegue fazer as operações tapa-buraco e o problema vem se alongando e se arrastando. E como o Fabiano falou, esse papel da Assembleia Legislativa vem sendo fundamental porque eles estão levando isso a debate. Porque se deixar passar o tempo, se deixar que se crie uma outra campanha, se crie uma outra campanha que nem foi para a duplicação da BR-101, leva um longo tempo, leva um longo prazo. A gente sabe que infraestrutura é complicada. Aqui se depende de governo federal, olha os problemas que nós tivemos com relação a várias rodovias, cortes de orçamento para essas rodovias aqui na nossa região, que o governo do estado até o passado chegou a injetar dinheiro para que as obras continuassem, mas a maria viária brasileira é muito extensa. Ela é muito extensa. Então, o governo federal tem, claro, inúmeras prioridades, só que eu acho que a gente tem que pontuar mais nas concessionárias também. O ônus e o bônus. Tem que receber, mas também tem que estar olhando o tempo todo para essa questão da atualização. Gregório, Fabiano, essa semana ainda tivemos uma audiência da Frente Parlamentar da Segurança Alimentar. Foi uma proposta do deputado Marquito, do PSOL. O que vocês pensam sobre esse assunto, assim, dando uma pincelada nele, que nós vamos entrar já em seguida na questão do leite que está dando o que falar nessa nossa Santa Catarina, nesse nosso Brasil. Mas essa, em relação a essa audiência proposta que aconteceu essa semana da segurança alimentar, o que os amigos têm a dizer? Tenho a dizer que Santa Catarina é um estado bem privilegiado, porque nós temos o menor índice de desemprego e também o menor número do país de pessoas desalentadas. Bom, não quer dizer que esse é o assunto que a gente não precisa discutir, porque tem pouco. Porque o ideal é não ter esse problema. E quando nós falamos em segurança alimentar, nós estamos falando de alimentação também de qualidade, e não somente ter ou não ter alimentação. Inclusive o número de pessoas em Santa Catarina que estão em situação de fome, por exemplo, que não têm condições de fazer uma refeição por dia ou ingerir uma quantidade calórica diária suficiente, conforme preconiza a própria ONU, nesse sentido, através da FAO, que é o organismo que faz todo esse monitoramento, Santa Catarina tem índices muito bons, tem índices maravilhosos nesse intuito. Mas debater esse assunto também faz parte de debater alimentação de qualidade e esse acesso a uma alimentação de qualidade. Então, quando se faz esse tipo de discussão, é o que é garantir com que a população menos assistida ou aquela assistida por programas de distribuição de renda, como agora o Bolsa Família, tenham condições melhores de uma nutrição adequada no seu dia a dia. Então, acaba se tornando um assunto importante, mas que Santa Catarina, pela sua condição socioeconômica, muitas vezes deixa de lado um pouco esse assunto. E aí também cabe à Assembleia, e nesse caso o deputado Marquito, que tem na sua pauta esses assuntos, trazer isso à tona. Até a própria história do pessoal é bastante vocacionada para olhar justamente para essa parcela de população que é muito menos assistida ou que é 100% assistida ou na dependência de ações governamentais com programas de transferência de renda, como acabei de citar. Mas é um tema bem importante, sim, com toda certeza. Muito bem. O Gregor teria alguma coisa a comentar sobre isso? Eu concordo plenamente com o Fabiano. Eu acho que é um absurdo em 2023 a gente ver gente passando fome. Quando a gente entra numa comunidade em que existe realmente isso, a gente se choca porque não é a nossa realidade. O Fabiano falou muito bem, o nosso Estado tem poucos ponções de pobreza ou aquela insegurança alimentar que se fala, mas ainda tem. Ainda tem aqui no interior, muitas vezes, Nilson, a gente vê que crianças vão para a aula para se alimentar. Esse é o primeiro objetivo dela. A alimentação dela do dia é na escola. Entendeu? Então, é um absurdo que a gente vê aquilo ali, sabe? E nesse assunto também da segurança alimentar, como o Fabiano falou, tem a qualidade da alimentação. A gente não adianta criarmos crianças obesas ali na frente, temos alimentação, temos mais problemas de saúde, diabetes e tudo mais. Tem que haver esse conjunto. Eu acho que esse assunto é extremamente importante se debater e passar fome em 2023. A gente sabe que a nossa realidade aqui é um pouco diferente, mas eu conheço pessoas, já entrevistei pessoas, já falei com famílias que perderam o emprego, que não tinham o que comer em casa ou que simplesmente... Tu via uma aparelinha com quatro, cinco crianças porque tem um crescimento também da família, também é isso, o acompanhamento da família, o crescimento da família também, com relação à renda também é importante. E tu vê quatro, cinco crianças com colherzinha comendo a mesma panela. E daí tu se depara com aquilo lá, tu acaba se chocando, porque não é uma realidade, como o Fabiano falou, que temos em Santa Catarina. E outro caso, que é o que eu falei aí, são crianças que vão para a escola simplesmente para se alimentar. O primeiro... O primeiro objetivo dela é se alimentar e não aprender. porque ela não conseguiu comer em casa, ela não tem o lanche em casa, ela vai comer e daí ela vai ter duas refeições no colégio, quando muitas vezes ela tem período integral e ela come bastante no colégio para não ter que comer em casa para o irmão ou então os pais conseguirem comer em casa sem que falte para a família. É um assunto que realmente merece sempre ser conversado porque a fome, olha, é uma coisa que é lamentável, lamentável. Deixa eu até aproveitar para ilustrar um pouquinho o Nilson e Gregório. Eu lembrei de alguns dados aqui que foram, há algum tempo atrás, levantados pelo NECAT, da UFSC. E nós temos três tipos, basicamente, de insegurança alimentar. A grave, a moderada e a leve. Se a gente considerar a insuficiência alimentar grave e a moderada, nós temos mais ou menos 900 mil pessoas em Santa Catarina nessa condição. Lembrando que a pesquisa é de 2022, ou seja, durante a pandemia, todos nós sabemos que a situação econômica de muitas famílias e muitas pessoas piorou substancialmente. Mas para darmos noção de quanto isso é importante, quando eu falo de insegurança alimentar, é aquela família que tem para comer hoje, mas não sabe se vai ter para comer amanhã. Então é isso que o Gregório acabou comentando. E nessa pesquisa, então são 900 mil pessoas aqui no Estado. É bastante gente se a gente pensar por esse lado. Se fôssemos analisar nível de Brasil, ainda estaríamos numa situação um pouco melhor. Mas melhor, entre aspas, porque se não tivéssemos problemas, não estaríamos preocupados e nem teríamos essa audiência que teve essa semana. Muito interessante a iniciativa do deputado. e tomara que alguma coisa de objetivo saia disso para que o governo possa se sensibilizar mais ainda com o problema. Eu vou pedir licença para vocês e também para você que está assistindo o programa. Um rápido intervalo e nós voltamos já já. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha a programação da TVA, especialmente o nosso programa Edição Extra. Nós estamos com o jornalista Gregório Silveira, de Araranguá, e também o Fabiano Rambo, de Pinhalzinho. Muito obrigado mais uma vez aos dois. E agora nós vamos entrar num assunto que, olha, vou dizer uma coisa. Isso já foi, isso é um assunto diário, eu até diria, é um assunto diário. Tanto de autoridades do Estado como representantes na Câmara Federal, e também até na própria Câmara Federal também, porque o problema não é só em Santa Catarina. Nós temos um problema sério em praticamente todos os estados produtores. Para vocês terem uma ideia, os maiores produtores de leite, vocês sabem, evidentemente, porque estão mais para aquela região de produção do leite. Mas a primeira, o maior produtor de leite é Minas Gerais. O segundo maior é o Paraná, o terceiro é o Rio Grande do Sul, o quarto é Goiás, o quinto é Santa Catarina. E a média de importação que nós tínhamos era 3%, mais ou menos, era uma média anual, né? E ela cresceu de 11% para 12%. E nós estamos aí com esse problemaço e por conta disso, nós tivemos uma reunião lá em Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí, e o que me chamou a atenção os municípios que participaram dessa reunião. Eu até vou ler aqui para vocês terem uma ideia. para se ter uma noção do problema que isso está criando, essa questão da importação do leite. E nós vamos, até quero conversar com vocês também, não só do problema da importação, mas a triangulação também que está acontecendo. De leite que está vindo da Nova Zelândia para a Argentina e da Argentina para o Brasil, para fugir da tributação, porque o Mercosul é mercado livre, né? Então, estão fazendo essa triangulação. Eu pergunto para o Gregório primeiro em relação a essa audiência de segunda-feira que teve lá todas as autoridades desse setor acompanhando essa audiência. Não, não, é extremamente necessário a gente haver esse mercado sofrendo, sofrendo muito, já foi impactado muitas vezes pela diferença de ICMS com relação a outros estados e isso foi resolvido de uma maneira, conseguiu-se superar isso aí com a força do parlamento. Agora a gente se depara com essa questão, essa questão de a importação do leite para o Mercosul aumentou mais de 180%. Olha só que absurdo quanto é isso. Eu acho que, tudo bem, se o país quer fortalecer o bloco, eu acho que legal, isso é bom, vale a pena, mas tem aquela velha frase, né? Antes chorem a mãe dele do que a minha. Ou seja, não pode enfraquecer a nossa economia. Isso vem acontecendo e acontecendo muito porque eu, quando me deparei com esse assunto aqui, eu sabia que nós iríamos abordar, eu fui conversar com alguns produtores leiteiros aqui da região sul e que não tinham como primeira atividade a produção leiteira, mas eles tiveram que parar a atividade porque o custo de produção era altíssimo, o risco também era muito alto, eles não conseguiam ter uma saída e, sabe, e faltava um apoio do governo. e eu acho que a Assembleia Legislativa tem tido um papel fundamental nisso para abrir essa discussão até mesmo porque o país precisa forçar, o país precisa entender, o país precisa tomar uma medida, cadê aquela nossa política intervencionista em que a gente consegue colocar mais impostos no produto que vem de fora ou que a gente consegue facilitar a nossa entrada aqui. O governo federal também participou de algumas reuniões com relação a esse assunto e anunciou uma destinação de 200 milhões, olha só, 200 milhões de reais para compras públicas de leite em pó e levou a líquida de importação dos lácteos fora do Mercosul. Ou seja, é isso que o Nelson está falando, o Mercosul ele fica ali, intocado, mas está acontecendo isso, isso não adianta, só isso que o governo fez não vai adiantar porque é o Mercosul que está impactando. Os países do Mercosul estão enriquecendo enquanto os nossos estão empobrecendo e a gente sabe que hoje o nosso país, o nosso Estado, ele é autossustentável na questão da produção do leite, ele pode tanto sustentar o mercado interno quanto exportar, mas isso é uma questão de tempo, porque se muitos produtores começarem a desistir da produção, começarem a desistir do campo por falta de condição, isso vai diminuindo, a oferta vai diminuindo, a inflação vai aumentando, os países do Mercosul, nós ficaremos reféns deles, porque daí eles vão aditar as regras, porque nós vamos ter que receber de fora esse produto, porque nós temos que alimentar o nosso mercado interno, então esse bate-papo que vem se tendo aí, esse conhecer da situação, que vem sendo feito também para a Assembleia e também por todos os órgãos políticos do país, porque a preocupação realmente vem aumentando, vem gerando uma preocupação e vem fazendo uma pressão em cima do governo. E como o Nilson falou ali, de acordo com a Abra Leite, o Demoradinha, que é a Associação Brasileira de Produtores de Leite, as exportações passaram a responder por 12% do leite consumido no país, antes, 3% que era antes, ou seja, quatro vezes mais, aumentou quatro vezes mais, olha o complicador disso aí, então não tem produtor que aguente, o produtor tem o custo de produção dele, tem que cuidar do animal dele, a gente sabe que o gado para leite ele é diferente o cuidado do que gado e pacote, ele tem toda a questão das vacinas, claro, todos têm, mas também tem alimentação diferenciada e tudo mais e eles não estão aguentando. Então, esses produtores que eu falei aqui da região, eles falam que, graças a Deus, que a produção deles não era o principal, porque eles não conseguiam manter a vida daquele jeito, 10 gados, 20 gados, e daí se morre um galinho desse já é um prejuízo maior. Então, eles estão tentando conversar e o mercado brasileiro, como o Nilson falou, é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano, com produção de 98% dos municípios brasileiros, tendo a predominância de pequenas e médias propriedades, por isso que esses municípios que o Nilson falou estavam nessa reunião, estão preocupados com isso, porque isso impacta diretamente por eles, eles produzem e acabam muitas vezes mandando para o Matirol, que é a grande empresa, ou outras empresas que podemos citar aí em Santa Catarina que são grandes também, e olha só, aí temos a predominância de pequenas e médias propriedades empregando 4 milhões de pessoas no Brasil. Eu agora puxo um pouco aqui para o nosso estado, é o quinto maior produtor de leite do Brasil, a produção do leite envolve diretamente 70 mil famílias catarinenses, sendo que aproximadamente 24 mil famílias fornecem o produto para mais de 130 unidades industriais instaladas aqui mesmo no estado. Então, olha essa cadeia, olha o quanto que gera isso aí, não é só o setor leiteiro em si, mas é a roda da economia, porque uma coisa está entendendo com a outra. Não é só o produtor final, é uma cadeia toda, uma cadeia produtiva. Isso impacta de forma gigantesca e para encerrar, em 2011, Santa Catarina produziu 3,1 bilhões de leite respondendo por 8,9% da produção nacional. O estado é muito forte, o estado é muito forte nisso, então temos que continuar, temos que avançar, o governo federal tem que mudar as políticas, não tem que olhar tanto para o Mercosul nesse sentido, porque quer crescer o bloco economicamente, mas não adianta matar a galinha dos ovos de ouro aqui, que é o nosso setor leiteiro também, sabemos que traz muito para a nossa economia e que corresponde muito para o nosso PIB também. Fabiano, o governo, como disse o Gregório, destinou 200 milhões para esse setor, para ver se dá uma melhorada nessa situação, aumentou a alíquota de importação de 10,8 para 14,4, a importação fora do Mercosul, e no meu modo de entender pouco vai adiantar isso, porque o problema não é fora do Mercosul a importação, até porque estão fazendo uma triangulação também. Há essa denúncia dessa triangulação que está vindo do leite da Nova Zelândia para a Argentina, da Argentina para cá, porque daí entra sem esse imposto. Fabiano, você diria o que, qual é a tua impressão sobre tudo isso? Porque nós temos algumas sugestões aí de produtores, de pessoal dessa cadeia produtiva que acham que deveria ter gatilhos, barreiras na importação do leite. O que você pensa sobre isso, Fabiano? Eu penso, primeira coisa, nós temos que despolitizar essa discussão. É a primeira coisa. Sobre os 200 milhões, é a mesma coisa que fazer cócega num rinoceronte. 200 milhões é bastante, é, 200 milhões de reais, é bastante dinheiro, vamos pensar. Mas foi 1 bilhão e meio para o setor automotivo, só para a gente fazer um comparativo. Sobre a questão do Mercosul, infelizmente, não há o que fazer. Por quê? Se tem acordo, nós temos que cumprir. Fabiano, dá licença só um pouquinho, você falou, 200 milhões, o Brasil está praticamente dando para a Argentina 800 milhões, porque eles não pagam conta lá e resolveram dar 800 milhões para a Argentina e aqui para o pessoal que está perecendo aqui com essa crise toda aqui do leite, 200 milhões. Quer dizer, é um comparativo apenas para quem está assistindo ter uma noção. E vou acrescentar a tua fala, tu sabe que o produtor de leite argentino recebeu subsídio agora, agora no tempo recente. É subsidiado, é subsidiado. E o produtor do Uruguai também teve subsídio aí na produção de leite. Exatamente. Sobre a questão do Mercosul, não tem o que fazer, nós vamos ter que discutir isso lá em 2030, ponto, não tem. Porque se nós quebrarmos um acordo comercial, como é que nós vamos fazer negócios com outras partes do mundo também? Então é uma situação muito complexa neste sentido. O que o setor produtivo sugeriu é criar barreiras técnicas, uma barreira técnica que eu acho que talvez seria, talvez não, seria o caminho. Porque vamos pensar juntos aqui, como é a condição de produção no Brasil, a condição de produção de leite? Como é que é a questão de trabalho? Como é que é a nossa legislação trabalhista? Como é que é a nossa questão de imposto aqui no Brasil? Será que é a mesma que tem no Uruguai? Será que é a mesma que tem na Argentina? Então vamos equivaler, vamos transferir, vamos equivaler isso tudo. Trazer as mesmas condições condições do Brasil para a Argentina e para o Uruguai. Quer entrar leite e ir para cá? Então você tem as mesmas regras ambientais que nós temos, as mesmas regras econômicas, tudo certinho, certo? Só que deixa eu chamar a atenção de vocês para uma questão bem importante do pessoal que nos acompanha. Durante a Expo Inter, agora, dez dias atrás, o ministro Carlos Fávaro esteve com o ministro do Uruguai e o pedido do ministro do Uruguai, Fernando Matos, foi o quê? Destravar a importação de leite do Brasil, porque o Brasil começou a ficar mais lento nesse processo de importar, porque estava o nosso mercado irrigado, muito irrigado, e o pessoal da alfândega começou a dar um time por pressão também da própria sociedade, e o ministro foi lá do Uruguai e pediu para destravar. O ministro do Brasil disse que ia dar um jeito, que ia destravar. Por outro lado, o próprio presidente da república disse, em claras letras, que não vai colocar qualquer tipo de barreira para o segmento de leite no Brasil. E lembrando que o Uruguai e a Argentina, a única coisa que eles têm para nos oferecer é leite, eles não têm outra coisa para oferecer. Nossa balança comercial com Argentina e com Uruguai é superavitária. Então, nesse toma lá da cá, a única coisa que eles têm para nos oferecer é leite. Então, o que precisa ser feito? Se nós entregamos um bilhão e meio para automóvel, por que não vamos dar um subsídio ou dar uma ajuda para o nosso produtor de leite aqui? Então, são coisas que nós temos que começar a pensar ou equivaler às importâncias. Não estou denerecendo o setor de automóveis, mas eu estou pedindo o seguinte, vamos olhar para o leite, porque aqui no Oeste, o Gregório e Nilson, a vaca está virando churrasquinho. churrasquinho, o pessoal está transformando em carne as vacas de leite saindo da atividade e produtor que não estava capitalizado com uma gordura, com uma reserva financeira, está saindo da atividade ou está deixando a atividade e o pior é que hoje o mercado está desse jeito e como é que ele será daqui a algum tempo quando a tonelada de leite vai voltar para 4.500 dólares que hoje está 2.500 e quando voltar para 4.500 dólares que não vai ser mais viável a importação. Nós não vamos ser produtor de leite no Brasil e aí vai faltar o produto e quem vai pagar essa conta é o consumidor. Então, é uma gangorra, é uma situação que nós temos que levar muito em consideração olhando esse cenário todo. Eu não vejo outra saída senão a gente estabelecer por hora um subsídio temporário para manter esse produtor na atividade. E lembrando que o Brasil também não adianta simplesmente comprar leite que ele não tem onde estocar, vai estocar onde? Que é um grave problema que o Brasil tem também a questão da estofagem, ainda mais de leite. É o que os dois países fazem, os dois que exportam leite para o Brasil argentino e uruguai, o leite deles é subsidiado. É verdade, é o que os produtores falam. Porque o nosso não pode ser também. Isso aí. Porque o nosso não pode ser também. E é interessante que você falou agora há pouco essa questão de uma fiscalização mais rigorosa, um pouquinho mais, sabe, para estancar um pouco essa importação bruta que está vindo para cá. como é que a China, como é que a França e outros países fazem com os nossos produtos aqui de Santa Catarina, por exemplo, o frango e tudo mais. De vez em quando eles falam, ah, isso aqui não dá, aí embarga. Não dá porque, ou acho que parece um probleminha aí, a galinha de vocês parece que está com a pena meio torta lá, não sei o que, não quer. Ah, segura. Não é mesmo? Não é assim que eles fazem? Aí passa um tempo, ah, tá, agora está resolvido, então pode começar. nós vamos ter que fazer isso aqui. Vamos olhar, o rigor, é como se diz, um pouquinho mais demorado a fiscalização, vamos, não é, não é, como é que é aquele ditado que diz, não sei o que, o meu pirão primeiro, não é, eu não me lembro desse ditado, na falta da farinha, meu pirão primeiro, uma coisa assim, não é? Então, vamos olhar primeiro nós, porque nós estamos aqui, não é só o cara que tira o leite lá, não é só o sujeito que está tirando o leite lá e, é uma cadeia produtora, envolve fornecedores de ração, envolve muita gente, não é? E se nós não olharmos esse povo aí, vamos olhar o que? Não é? Assembleia Legislativa e todos os setores que dizem respeito a isso, vão olhar o que? Não é? Temos que ver, na falta da farinha, nós o pirão primeiro, essa que é a grande verdade. Gregário, tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? Não, é justamente isso, Nilson, eu só troquei um pouco o jargão popular, antes o senhor é a moeda deles do que a minha, porque aí é complicado, onde o Brasil está perdendo, onde Santa Catarina está perdendo, os outros países estão ganhando, isso é um absurdo, tem medidas intervencionistas, tem protecionismo, que o Brasil pode praticar de forma legal e honrando o contrato que se tem com o Mercosul, mas aplicar um pouco mais de juros lá, fazer com que o nosso produto aqui fique mais competitivo também, vamos valorizar o nosso, afinal, a produção de leite nossa aqui é referência, o família não sabe muito bem, o resto do estado lá, o impacto que está tendo para aquelas famílias é complicadíssimo, porque quando tu passa de propriedade em propriedade, pequenas propriedades, agricultura familiar, é setor leiteiro, é gado lá, e não estão engordando mais o gado, eles estão tendo que matar o gado e trocar de setor, eles vão acabar trocando de setor? Pode ser que troque, pode ser que escolha um outro setor, mas isso impacta em toda a economia, por quê? Menor oferta para o produto, o produto aqui dentro vai ficar mais caro, ou como eu falei antes, a gente vai depender do exterior aí, daí o exterior vai falar, não, agora você não vai me taxar, porque senão você não vai ficar sem leite, mas vai chegar aquela época, Nilson, não sei se você recorda um pouco lá, Fabiano também, e que a gente ia no mercado e tinha que comprar só um item de cada produto, porque não tinha, o mercado brasileiro não tinha, então tu não podia comprar tipo três caixinhas de leite, tu ia lá e comprava uma caixinha de leite cada um, então o brasileiro dá um jeitinho, e o filho, e o segundo filho, e o terceiro filho para fazer isso aí, mas aí que era complicado. Deixa eu aproveitar o gancho teu aqui, tu sabe que, tu fez lembrar da época do tabelamento, o tabelamento do fim da década de 80 é responsável inclusive pela crise atual, pelo nosso setor leiteiro não ter se desenvolvido, então olha só o impacto daquela medida, daquela ação de governo daquela época que estamos pagando até hoje, e outra questão é a seguinte, é a nossa cultura de consumo de leite, ainda, ainda nós precisamos evoluir, se nós formos para a Europa e para outros países, nós vamos ainda encontrar o leite tipo C, que não é esse UHT da caixinha, nós chamamos aqui do leite barriga mole, né? Eu só quero, eu só quero deixar claro para quem está assistindo o programa, pode estar pensando assim, pô, mas, esse pessoal está defendendo os produtores, tudo bem, mas como é que ficamos nós, né? Porque o leite está vindo mais barato de lá e a população está sendo beneficiada e não está, essa que é a grande verdade, não está, pelo menos é o que eu ouço de quem está envolvido nisso, está tendo essas reuniões e tudo mais, o consumidor final não está sentindo essa diferença de preço, não está sentindo essa diferença de preço, por isso, se ele não está sentindo essa diferença de preço, quem que está lucrando com isso? Precisava ver e o governo tem que tomar uma providência, essa que é a grande verdade, tá? Vou pedir mais uma vez licença para vocês, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Muito bem, muito obrigado a você que acompanha a nossa programação, da nossa TVA e também especialmente a edição extra. Nós vamos entrar agora num assunto que foi objeto de votação no plenário da Assembleia Legislativa, projeto que foi de autoria do deputado Mauro de Nanau, que vem a ser o presidente da Assembleia, de número 288, barra 2023, que permite que famílias de assentamentos rurais sejam inscritas no cadastro de produtor primário, tá? e com isso, possam emitir nota fiscal de produtor rural para viabilizar a comercialização de seus produtos. Ou seja, tanto o Gregório como o Fabiano devem estar enterados no assunto, eles não podiam antes emitir nota fiscal porque eles não têm o título da terra, então eles produzem da terra, mas vão vender e aí não podem, não podiam emitir uma nota fiscal para quem comprar seu produto. com isso, com essa iniciativa do presidente da Assembleia, regulariza essa situação. Gregório, o que você pensa sobre isso? Olha, foi uma baita iniciativa do deputado Mauro de Nadal aí, porque isso aí faz com que evite a informalidade, que a gente sabe que tem muitos, esses produtores, eles teriam que continuar vendendo para sobreviver e infelizmente essa é a realidade, então acabava o chamado mercado negro, aquele mercado sem a nota, aquele mercado que não se precisava ter a inspeção também da qualidade alimentar, eu acho que isso traz benefício tanto para o produtor que estava ali assentado, que como o Nilson falou, não é o dono da terra, mas ele está na terra e tem que fazer com que ela seja produtiva, então isso traz benefício para o produtor que ele pode começar a trabalhar com isso, trabalhar com o mercado, trabalhar a marca dele e também vai trazer benefício para os municípios e também para o Estado, porque acaba arrecadando com isso, acaba fazendo com que a coisa fique organizada, que se tenha realmente uma fiscalização quanto a isso, dá para se cobrar se realmente aquela terra está produtiva, a gente sabe que a informalidade ela sempre vai haver, Nilson, então é complicado se você não tem capacidade de gerar uma nota, você vai parar de trabalhar, se a gente falasse aqui que pararia de trabalhar seria um pouco de hipocrisia, porque a pessoa precisa sustentar, ela tentaria de outras formas, mas agora não, é a forma legal, ela vai conseguir sair com esse alimento de forma legal, ela vai ser fiscalizada pelo governo, a qualidade vai ser cobrada, porque na verdade ela vai estar integrada, esse sistema todo que gera a nota, e vai acabar gerando imposto para o município, vai acabar gerando receita também para o estado, então é uma iniciativa fantástica que tinha que ser feita e tem que ser seguida no resto do país, porque a gente sabe que assentamentos aí no país são o que não faltam. Exatamente, tira ela da informalidade, inclusive proporciona também possibilidade de uma abrangência maior na venda do seu produto, essa que é a grande verdade. Fabiano, você pensa a esse respeito, Fabiano? Bom, é importante frisar que você está dando acesso a mercados e a inserção econômica para essa parcela de população, esse é o principal ponto, porque o que a gente percebe? que há assentamentos que são, desculpa a expressão, favelões, mas aqui em Santa Catarina nós temos assentamentos que querem estar inseridos no mercado, no contexto econômico, que querem produzir algo diferente, que querem introduzir um produto de maneira diferenciada no mercado e com esse projeto de lei nós teremos uma segurança para esses produtores de acesso a mercado, para que estes possam acessar mercados e também ganharem competitividade e não mais dependerem de políticas públicas governamentais. Então, quando temos este tipo de ação e eu entendi perfeitamente a intenção do presidente e deputado Mauro nesse sentido, é justamente para dar uma acessibilidade de mercado a esses produtores, para dar uma condição econômica de acesso à competição e competitividade no mercado, especialmente o do agronegócio, onde o selo colonial ganha um respaldo muito grande, onde o selo agricultura familiar em Santa Catarina ganha um respaldo muito grande. Então, se tem qualidade, como frisou o Gregório, se tem nota fiscal, se tem toda essa condição de acesso, as condições devidas destas pessoas devem melhorar. E aí, a gente sai daquela condição de assistencialismo para poder fazer inserção econômica e social, que é o necessário, que é o que todo mundo deve buscar. Muita gente pode pensar assim, ah, mas tem muita gente aí que está aí vai proporcionar isso e aquilo, mas não tem nada de desvio nisso, porque está vinculado também junto à Prefeitura Municipal, junto a outros setores, isso, quer dizer, a pessoa vai ficar, na verdade, é aquele trabalhador que tem a sua família e bem insincionado, que quer produzir, quer vender seu produto e não está conseguindo. Eu acho que foi muito oportuno essa ideia transformada em lei do nosso presidente Nadal. Frente parlamentar em defesa da família instalada na Assembleia Legislativa. Eu acho que isso aqui vai mexer com principalmente os mais os acima de vamos dizer assim, de maneira geral, acho que vai mexer com pessoas cristãs, com pessoas que têm aquele sentido de família que eu aprendi a ter, aquele respeito ao pai e à mãe, respeito ao professor, àquela coisa que está meio que desmoronando nos tempos atuais. De acordo com o parlamentar que é o deputado Marcos da Rosa, da União, é necessária discussão do tema com proposição de políticas públicas voltadas à defesa dos valores da família. Fabiano, valores da família, existem muitas interpretações para valores da família. Hoje, por exemplo, deixa eu só te completar aqui. O que é o núcleo básico de qualquer sociedade? Na sociedade atual, a família pode ser matrimonial, pode ser informal, pode ser monoparental e anaparental. Eu nem sabia, fui pesquisar isso. A família tradicional é a matrimonial, que é a união através do casamento. A informal é a união estável, que existe aos montes. Engraçado. Até vou comentar com vocês uma coisa assim. Minha neta Oi, vou, a gente conversa, quem que é esse rapaz? Ah, é o meu namorado. Você fica depois de conversando, já estão morando juntos. Passa um tempo, eu falo com outro neto, que eu tenho um monte de neto, o namoro hoje em dia é uma união estável, porque eles passam a viver juntos, depois de quatro, cinco, seis meses, estão morando juntos, é uma união estável, é uma forma de família também. E tem a monoparental, sabia o que é a família monoparental? É um dos pais com os filhos, somente. Um dos pais com os filhos. E anaparental, eu fui pesquisar, achei interessante, é aqueles que vivem só os irmãos, sem pai e nem mãe, só os irmãos. Muito interessante, acho que tem outras também, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. O que você pensa sobre isso, Fabiano? Bom, e eu acrescentaria aqui uma interpretação cristã a isso tudo, a interpretação cristã para a família, para a família é o nascimento dos filhos, nasce uma família quando nascem os filhos, porque enquanto é só o casal, do ponto de vista cristão, tradicional, fique claro, a família nasce quando nasce o filho, porque por hora é só um casal. mas essa questão de valores da família, o Nilson é bastante complexo, porque o que é valor da família, o que é válido, porque para cada família pode ser alguma coisa diferente. Do ponto de vista prático, essa intenção do deputado não me parece muito clara, do ponto de vista prático da coisa, até do ponto de vista ideológico, até pode trazer um certo sentido. mas do ponto de vista prático, eu vejo assim que não tem lá muita, desculpa, sinceridade, muita serventia. O que ele está propondo é uma divulgação de valores de relacionamento da família dita tradicional. A família cristã, É, da família cristã ou da família tradicional, essas questões todas aí que não abrangem hoje a diversidade que está também então aqui debatindo. Exato, mas lembrando que o catarinense, viu, Nilson e Gregório é conservador, ele é muito conservador, então ele aceita isso com mais facilidade, inclusive tem um projeto de lei aí do, se não me engano, do deputado Gessé Lopes, é, do deputado Gessé, que vai, por exemplo, sugerir a proibição da execução de músicas de cunho, da violência, do cunho sexual, do cunho erótico, né, no ambiente da escola, né, então, é uma iniciativa interessante, não tenho dúvida alguma, mas do ponto de vista prático, como é que isso vai acontecer? então nós aceitamos esse tipo de coisa, mas não sabemos efetivamente como é que isso vai funcionar no dia a dia, né, é uma percepção apenas. A intenção é boa, né, Gregório? Ô, Nilson, tu viu que valores familiares é chegar um chimarrão pra ele ali, ó, já chegou um chimarrão pra ele, vier e trazer, isso é um valor, isso é um valor familiar, sabe? Isso não deixa de ser um valor familiar, principalmente Santa Catarina e Rio Grande. O Fabiano tem que se abastecer com um pouquinho de chimarrão, senão ele não continua, ele não consegue passar de, meia hora pra pagar, isso aí é um combustível, tá certo, mas brincadeiras à parte, pegando só esse ponto, eu acho que assim, ele propôs, o deputado, que essa comissão, essa, coordenada pelo Marcos da Rosa, de promover fóruns, seminários, audiências públicas pra tratar do assunto. O que eu vejo ao meu entender hoje? Hoje falta muito aquela questão da família tradicional que tinha antes, como o Nilson falou muito bem ali, a gente teve princípios, a gente aprendeu com os nossos pais, nós tínhamos regras em casa, nossos pais eram bem mais rígidos conosco e não se tinha problema quanto a isso, hoje a gente agradece por ter tido aquele tipo de educação, a instituição matrimônio, como o Nilson falou, você está se perdendo muito também, porque antigamente você namorava um tempo pra depois você conseguir casar, pra você constituir uma família, aquilo ali era uma importância extrema e você tinha aqueles princípios, muitas vezes católicos, nesse caso católico, que o casamento era pra sempre. Claro, se não der certo o casamento, pode haver a separação, que hoje em dia a gente sabe que não adianta a gente conviver com pessoas que não nos fazem bem ou que a gente acaba fazendo uma família digamos assim de forma torta, a família não fica bem. Mas o que eu penso hoje, Nilson e Fabiano, é que está se perdendo muito essa questão de contato com o pai e com o filho. Sabe, a tecnologia está acabando com isso, está acabando com isso porque hoje o pai, ao invés de ele conversar com o filho, perguntar como é que foi o dia, conversar como é que foi na escola e tudo mais, ele prefere pegar um celular, olha meu filho, vai lá, joga um pouquinho, o pai está cansado, faça o seu tempo lá, pega o videogame, e vai lá dentro. Então, esse princípio, essa questão familiar, esse convívio não se tem mais. É difícil, hoje em dia, tu ver uma família almoçando tudo junto numa mesa, na mesma mesa. Antigamente, você tinha isso, a cultura de almoçar, todo mundo almoçar, não sai da mesa até que o último termine. Tinha essa educação. E o que eu vejo é que, claro, alterando um pouco desse formato que foi proposto aqui, isso tem que ser levado às escolas, para levar as crianças. Isso aí, porque as nossas crianças são a nossa base. E o que eu vejo hoje? Eu tenho uma esposa que ela é professora, mas a falta de educação dos alunos para com os professores é uma coisa hedionda, absurda. Aquela gente chega a ser, os meus filhos, eles foram educados para respeitar os professores, porque o professor, ela é máxima, entendeu? Se o professor falou é porque ele está bem intencionado e ele quer te conduzir para aquele caminho. Mas se confundiu muito isso. Hoje as crianças estão agressivas, as crianças estão brigando entre si, as crianças estão socializando menos, sabe? A questão do isolamento social, justamente por causa dessas tecnologias, tem que se conversar mais sobre a questão dos princípios, como o Fabiano falou, quais são os princípios? Quais são? São vários números, a gente pode pegar, não é palpável, entendeu? Mas a gente pode pegar e começar a debater sobre isso, sobre essa importância, sobre esses cuidados e também tem que pegar os pais, tá? Para conversar. Porque muitas vezes o filho leva a bronca na escola da diretora e os pais são chamados e os pais chegam lá e fazem um barraco pior do que o filho fez. Entendeu? Eles deixam a situação cada vez pior. Eu acho que a gente tem que conversar realmente, a gente tem que ver os princípios familiares, a gente tem que saber respeitar as diferenças que hoje em dia existe essa questão de não se respeitar tanto as diferenças, sabe? Como o Nilson falou, são vários tipos de famílias, né? Que podem ser formadas, né? O pai e a mãe, o pai e a mãe e o filho, só o pai e a filha, o pai e o... E assim vai por diante, né? Mas temos que respeitar essas diferenças, nós temos que conviver com isso. Eu acho que vai melhorar para toda uma sociedade, sabe? Porque se temos valores em casa, os aplicaremos lá na rua. Teremos que dar o exemplo. Então, melhorando um pouco dessa proposta aqui, se levassem nas escolas até mesmo o grupo de pais para conversar sobre isso, para falar de valores, para falar sobre essa questão, essa importância, né? Acho que seria... É muito válido porque a gente está perdendo essa questão do vínculo familiar que a gente tinha e esse respeito familiar que a gente tinha. Porque respeito pelo pai e pela mãe vim em primeiro lugar e pelo professor também. Muito bem, Gregório. Essa frente parlamentar, além de Marcos Rosa, ela está sendo integrada pelo Napoleão Bernardes, deputado, o deputado Carlos Humberto, a Ana Campagnolo, o Mário Mota e o Maurício Scudillac. que eles vão ter muito assunto, eles vão ter muita coisa para tratar porque tem a questão da violência doméstica, tem a questão da violência sexual, da violência física, da violência psicológica, da negligência dos pais. Então, eles têm muita coisa para tratar nisso aí. Nosso tempo esgotou. Quero agradecer penhoradamente os dois amigos, jornalistas. Foi para mim um prazer enorme estar trabalhando com vocês. Em alguns segundos, cada um faz a sua despedida porque nós estamos com o horário estourado aqui. Fica à vontade, Gregório. Nilson, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por todo mundo que está trabalhando nos bastidores que sempre faz esse programa fantástico. Fabiano, eu vou aí no oeste tomar um chimarrãozinho contigo, tá? Não vai ficar com esse chimarrão só para ti não, tá? Abraço para os dois aí. Obrigado pelo convite. Fabiano. Ah, vai ser um prazer, viu, Gregório. A ti também, viu, Nilson, recebê-los aqui para tomar um verde, né? Mate. Esse aqui é o doce amargo do amor, né? Opa! Um abraço. Um abraço aos dois. Um abraço aos dois. Muito obrigado. Valeu. A você que acompanhou o nosso programa. Até agora, nosso especial, muito obrigado. E até o próximo programa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto